E aí, vamos de mais mágica! Tudo bom? Como vai? E aí, meu querido, seu nome? Getúlio! Uau! Que beleza! Quero fazer um mágico interessante com você! Pode ser! Pode ser! Estou achando que você está... Você parece com um animal ali que eu conheço! Galinha? Não! Galo! Ah, um galo! Não é isso? Um galo forte, corajoso! Legal! Olha só! Tem uma bolsinha aqui interessante! Uma bolsinha de pano! Vou torcer aqui! Olha só! Não tem nada! Pô, gentileza! Sabe imitar algum animal? Sei! Como é que um boi faz? Mó! Isso é um boi romântico, né? Um boi romântico é complicado! E a vaca faz como? Bé! Essa vaca está bêbada! Mó! Mó também! E o gatinho? Como é que faz? E o gatinho nas telhas querendo namorar? Romão! Não, quero namorar! Romão! Romão! E como é que uma galinha faz? Cocorococó! Rapaz, eu gostei da imitação da galinha! E essa bolsinha, ela consegue traduzir o que a galinha fala! É verdade! É verdade! Posso fazer um teste com você? Pode sim! Olha só! Fica assim, retinho! Tá certo? Eu vou pedir pra você imitar uma galinha! Imita uma galinha! Vai! Cocorococó! Não! Tem que ser mais alto! Tá muito fraco! Vamos lá! Cocorococó! Não! Tem que ser mais forte! A galinha naquele estado emocionada! Bem forte mesmo! Vai! Cocorococó! Eita! Pleura! Olha só! Nossa! Ó! Eita! Vixe! Tá bem quentinho! Foi feito agora mesmo! Olha só! Vou correr aqui novamente! Ó! O ovinho! E vai ser o seguinte! Eu vou recolher aqui o ovo! Certo! Eita! Recolher aqui o ovo assim! Só pra... Olha só! Sumiu! Não tem mais! Cocorococó de novo! Cocorococó! Eita! Uau! O homem que colocou o ovo! Foram dois, né? Pronto! Valeu! Ele... ó... Certo! Tinto! Lestado!